Fala my friends, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal, eu sou o Marshall e hoje a gente vai trazer aqui mais um videozinho daquele modo carreira com o Manchester City que está chegando ao fim. Hoje vamos ter um jogo aí contra o Manchester United e posteriormente acredito, eu também não sei, em até o momento que eu estou gravando nem eu sei mas acredito que ainda hoje teremos aí a final da UEFA Europa League ainda nesse vídeo. Então já deixa aí aquele like monstruoso para ajudar na divulgação do vídeo se você puder também e estiver chegando agora, já se inscreva no canal, tenho certeza que se você curte aí FIFA e PES você não vai se arrepender, beleza? Se puder me ajudar com mais uma coisinha também é compartilhar o vídeo isso ajuda bastante também, chama dois ou três amigos aí para curtir o nosso modo carreira e se inscrever no canal que está crescendo pra caramba, beleza? Beleza, vamos tacar aquela intro monstruosa então e bora para o episódio de hoje, hein? Meus queridos, se vocês quiserem trocar ideia comigo, os links das minhas redes sociais estão aí na descrição, beleza? Sem contar que de tempos em tempos ele dá uma pipocada aí na tela, então é só adicionar lá Maravilha, principalmente no Instagram que eu vou começar a fazer draft, eu vou começar a fazer umas coisas diferentes aqui no canal e eu vou precisar de vocês lá no Instagram, beleza? Então já me adiciona lá para quando precisar vocês já mandar aquela mensagem marota e quem sabe aparecer aqui no vídeo do canal Marshall, beleza? Comentário do vídeo de hoje é do futebolista fanático, futebolista fanático que está sempre, sempre, sempre aqui no canal acompanhando, deixando aquele like e sempre ajudando, eu agradeço muito meu irmão de coração, se liga aí faz vídeos rápidos, tipo draft, partidas reais, joga uma partida que aconteceu ou vai acontecer, tipo Liverpool e Barcelona e é isso daí que ele falou, e é o seguinte, mano, eu tenho algumas ideias aqui para o canal na verdade a gente vai mudar muita coisa, modo carreira assim com muitos episódios a gente vai diminuir não vou parar com modo carreira, mas carreira talvez mini carreira, micro carreira ou nano carreira vão ser modos carreiras assim mais rápidos, mais tranquilos porque quando fica muito comprido a gente perde muito a retenção então vai voltar aos drafts, vamos voltar aí com experimentos, vamos colocar aceitando todas as propostas eu tenho bastante ideia aqui para o canal, beleza? e se você tiver uma sugestão, cara, já deixa aí nos comentários, maravilha? bora lá então, rapaziada, bora jogar contra o Manchester então como eu falei, se liga aí, a gente vai jogar contra o Manchester United a partida dos times de Manchester, então vamos lá eu vou com o uniforme número 1 e eles também, os dois de uniforme número 1 a gente vai jogar no Etihad Stadium, lendário, 5 minutos do tempo está fechado o time, rapaziada, é esse daí que está um pouco cansado porque a partida já foi logo em seguida a outra só que é o seguinte, mano, como é rival, eu não vou mexer, eu vou deixar assim os jogadores até um pouco mais cansados vão permanecer e no segundo tempo eu troco o outro aí, beleza? então bora lá e vamos City, vamos vencer, né, mano? Fala aí, você que tá curtindo o FIFA com a gente, a história do derby de Manchester United número 21, que é o que você está tenham? número 22, que gente é verdade? 1,2,4,50, do vai! que virou o jogador mais jovem da história, a vendedora do máximo. Número 17, Kevin Ibruner. A preparação antes da semana do jogo, a chegada ao start, não é só de uma bola-bola que fica especial, não é? Número 10. Bora cortar então, rapaziada, se liga aos dois times em campo, olha o De Réia, mão de alface ali. Não, não é mão de alface, é mancada, né, macho? Ele pega pra caramba, ele deu azar em algumas partidas aí ultimamente, mas joga muito. Vai começar o jogo 0x0, o CR7 vai dar o pontapé inicial, rola a bola, a bola é do City. João Cancelo subiu, rapaziada, olha quem tá passando aqui, é o de bala. Recebeu, cruzamento, achou lá em cima, o Coutinho, o De Réia faz a primeira defesa aqui do Clássico. Sterling jogadaça! Olha, mano do céu, você é louco, tio, fazer um desse aí, já pensou? Olha o Sterling, CR7, fez o corte, trouxe mais um. Ah, não acredito, eu cortei dois, mano. Coutinho, bateu de longe, a bola voltou. Olha agora, Coutinho, ai, caraca, tira daí. Isso, voltou, De Bruyne, se liga, rapaziada, pro Pogba. Agora sim, Coutinho cortou, bateu, o De Réia de novo, mas o De Réia tá mostrando, hein? Só porque eu chamei ele de mão de alface, velho. De Réia tá cabuloso. Vamos cobrar esse escanteio rapidão aqui, molecada. Vamos jogar essa bola na área pro Pogba, que cobrou, que não era pra ele cobrar, era pra ele... Tá lá, mas deu certo com o Cristiano Ronaldo no primeiro, pau! Olha aí, mano! Olha aí, velho! Moleque! Bom, o Cristiano Ronaldo... Cara, eu não sei, agora me deixei, eu fiquei até na dúvida, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo tá com 100% de aproveitamento, hein? Desde que eu contratei ele, fez gol em todos os jogos. Me corrijam se eu estiver errado, cara, mas eu acho que ele fez em todos, hein? Olha, rapaziada, a jogada, nossa! Achou bonito pro Pogba? Que domínio! Dominou, chegou batendo! Nossa, cara, que entubada, velho! 2x0 assim, mano? Esperava ser rápido desse jeito, não? E que lançamento, hein? Quem que foi que fez aquele lançamento? Foi o João Cancelo, cara? Meu, que lançamento pro Pogba, rapaziada... Olha, não, foi Sterling. Meu Deus, olha que dominou. E o De Réia chegou, hein? E o De Réia tocou na bola ainda, cara, se liga aí, ó. A finalização, ó. De Réia ainda chegou a resvalar na bola ali, ó. A bola entrou lá na gaveta. 2x0 pro City no Clássico. Sterling, bola com o Coutinho. Abriu, bonita bola pro Pogba, tem espaço, bateu! Golaço! Pogba, cara, sem dó nenhuma do seu antigo clube. Que isso, cara? Que isso? Que golaço, mano. Olha ali, cara. Sterling abriu ali pro Dybala, viu ele subindo. Olha lá, ó. De três dedos, mano. Meu Deus. Vem United, rapaziada. Pode ser o último ataque. Donnarumma. Sai lá em cima lá com o Sterling. Isso. Isso, rapaziada. Termina o Clássico. E é um... Nossa, que resultado. Que resultado, cara. Que resultado. Agora é o seguinte. Eu vou ficar quieto. Eu não vou falar mais nada. Porque esse jogo foi cabuloso. E agora sim. A gente tinha vencido ali por antecipação. E tá aí agora os jogadores comemorando o título da Premier League aqui pro Manchester City. Beleza? Curtam aí este momento. Olha a alegria desse grupo que tá fechado com o técnico desde o primeiro jogo. E chegou a hora de entregar a taça da Premier League para o Manchester City. Pode ir montado no meio de campo. Muita imprensa, hein? Muitos fotógrafos, muitas câmeras. Fica até difícil ver os jogadores ali atrás. Olha a taça aí. Já posicionado. Esperando pra ser erguida. A taça da Premier League. Campeonato de tanto prestígio dos maiores do mundo. Olha o Manchester City aí. Ganha o Manchester City. Esse aqui é a taça da Premier League. O Manchester City com alguns investimentos. E um time de muita luta, muita tradição. A torcida também ficou inteira esperando esse momento. Manchester City campeão de play. E olha só o que vai acontecer agora. O time todo tá indo em direção à torcida com a taça a Premier League. Um momento muito bonito por aqui. E um momento bastante esperado também pelos jogadores. Você ir em direção à torcida a mostrar a taça a Premier League é explodir numa festa só de ganho. É das coisas mais importantes e lindas do esporte. Ainda mais pra essa torcida que deu um show durante toda a temporada e merece. E aí os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo. Pra caprichar e tirar uma foto bonita aqui pro título, cara. Olha que bacana, Thiago. Agora temos aqui um jogo pela Premier League contra o West Ham, rapaziada. Somente pra cumprir tabela. Então, obviamente, obviamente que eu vou simular essa partida aqui. Já somos campeões. Já tá tudo tranquilo. Vamos pular e ainda vencemos aí. Por 2x0, dois gols do Papai Cris. CR7 fez dois. E agora sim, rapaziada. A gente vai pro jogo da final aqui da UEFA Europa League contra o Milan, molecada. Contra o Milan. Eles vão aí, olha o Paquetá ali, ó. Com o número um. E eu vou com o número um também. Peraí. Eu falei errado. Porque eu selecionei primeiro o meu. Tá? Mas beleza. Eu vou de número um. E eles também vão de número um. Elenco totalmente titular. Que vai a campo. Lendário. 5 minutos. O tempo tá bom. Eu quero esse título. A gente conheceu o campeão. Chegou a hora da grande final. Fica ligado aí pra ver o Milan enfrentando o Manchester City. Agora, como vocês sabem, eu vou cortar aqui por causa da musiquinha da UEFA, rapaziada. Dessa tomada superior. Eu acho maravilhinda. Vai começar o jogo. Zero a zero. A bola é dos caras. Vamos, City. Vamos ser campeões. Caramba, molecada. O Milan. Com dois minutos de jogo. Veio pra cima. Veio no tic-tac. Se liga aí, ó. Primeira, segunda. De primeira de novo. Chegou batendo ali, ó. Bolão no meio do gol. Monaruma mandou lá pra linha de fundo. Escanteio. Vai ver bola na área aqui. O Manchester City. Ali é do Pogba, mano. Ali não tem nem choro. Não tem nem choro. O Pogba ali é embaçado. Vamos, 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 City. Vamos sair de trás, City. Jogo tá embaçado, rapaziada. Olha o Guerreiro. Boa. Sterling. Fez a jogada. Tentou tirar dali. Não conseguiu. A bola voltou nele de novo. Agora sai. Agora sim. Saiu com o De Bruyne. Com o Pogba. De bala. Olha aí o Pogba passando. O De Bruyne. Boa, seu monstro. Conseguiu fazer bem ali. Nossa, cara. Consegui fazer bem a antecipação. E caguei no toque. Aí, agora ferrou, rapaziada. Agora ferrou. Tá livre embaixo. Nossa, ainda bem, hein, mano. Ainda bem. E se liga aí que o Donnarumma, fora que eu lembrei, né, mano, que tá jogando aí contra o seu ex-clube pela primeira vez aqui no nosso modo carreira. Vamos ver como é que ele vai se sair aí. De Bruyne. Vamos. Cristiano Ronaldo. De bala. Vai, 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 vai. Isso, bola um. Pô, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Tentou o corte. Ô, louco. Ô, louco. Mano do céu. Levantou bola e tudo, velho. Levantou bola e tudo. Mas, realmente, não foi falta, não. Não foi falta, não. João Cancelo subiu. Vem aqui. De Bruyne. Ah, o Pogba errou o passe, mano. Pode errar esse passe aí, não, pô, Pogba. Não pode. Isso. Vamos. Coutinho. Pogba. Ai, cara. Isso, 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 isso. Ô, meu Deus do céu. Tá difícil o jogo, hein. Tá difícil, hein, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai. Cuidado. Ih, mano. Ih, nas costas. Nas costas. Dona Aruma. Monstro. Monstro. Vamos tentar sair rápido aqui, rapaziada. Vamos, João Cancelo. Vamos. Fez o corte. Achou o De Bruyne. Ó, Sterling subiu. O Sterling subiu. Bola pra ele. Bola pra ele. Na velocidade. Conseguiu o corte. Cortou o primeiro. Cortou o segundo. Abriu pro De Bruyne. Chega batendo. Nossa, que defesaça do Pacheco, velho. Que defesaça, meu irmão. Tira de lá do jeito que dá. A bola caiu aqui no pé do Poupogba. Ainda pode ser, rapaziada. Luciano Ronaldo tentou ali de primeira enganar a marcação. A marcação não foi na dele. Marcelo ficou olhando a bola ali. Na verdade, eu fiquei olhando a bola e não voltei o Marcelo, né, mano? Não é culpa dele. Vamos tentar. Vamos tentar. Isso, Marcelo. Boa, seu monstro. Boa bola. Vai, vai, vai. Toca, mano. Ah, eu tinha apertado pra tocar. Não tocou, cara. Não tocou. Caramba, mano. Vamos. Cara, eu preciso fazer um gol. Tô tenso. Eu tô tenso. Tô muito tenso. Se liga aí. Vem o Milan. Vem pro ataque. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. É agora. É agora. Tô sentindo, rapaziada. Tô sentindo. Olha a bola enfiada. Cristiano Ronaldo. Ah, não conseguiu o domínio. Vai, 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 vai. Vamos. Vamos. Vai, vai, vai. Pega. O De Bruyne ficou olhando, velho. Ficou olhando. Não ficou olhando, não. Você tá doido, rapaz. Tá doido, bicho. Vai daqui, homem. Vamos. Isso. Pô, Pogba. Bolão. Coutinho. De bala. Agora o CR7 não conseguiu sair. De Bruyne conseguiu. Já mandou pro Coutinho. De bala. Se liga, o CR7 deu que ia passar ali atrás da marcação. Eu passei. Eu não consegui completar o lance. Agora sim. Com o Sterling. Fez o corte. Saiu do primeiro. Ficou sem ter como bater. A bola voltou. Pô, Pogba. Ajeitou. Batiu. A bola passa ali, ó. Milimetricamente. No chute do Coutinho. Que eu falei, pô, Pogba. Mas não foi pro Coutinho? Sei lá, eu até me perdi agora, rapaz. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, garotada. Vamos, rapaziada. O jogo tá difícil. 35. Vem Milan. Vem Milan. Marcelo tá ali. Passei reto. Passei reto. Vai, 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 vai. Isso. Nossa, ainda bem que... Ainda bem. Ainda bem que não deu. Ainda bem que não deu pra eles. Vem bola na área. Vamos, vamos, vamos. Nossa, velho. Isso, Coutinho. Vamos, Coutinho. E agora, rapaz? E agora, rapaz? E agora, rapaz? E agora, rapaz? Quem tá ali? É o de bala. Bola pra ele. A posição é legal. Vamos de bala. Vai de bala. Vai, bate cruzado. Nossa. Mano do céu. Como que essa bola não entrou? Meu Deus do céu que essa bola não entrou. Ai, cara. Que contra-ataque maravilhoso. Olha o passe do Coutinho. Recebeu a falta depois. Doeu, hein? Fez cara de choro ali. Vamos mandar a bola ali. Não chegou nem. Apareceu replay aqui, ó. Vamos mandar a bola aqui no primeiro pau de novo. CR7 subiu. Tira, tira, tira. Ah, droga. Vai, vai. Sérgio Ramos. Volta embora, Sérgio Ramos. Volta embora. Deixa que a gente tenta aqui cobrir. Volta embora. Vai recompor a zaga. Vai, vai, vai. Ui, é quase que eu peguei. Hum, rapaz. Hum, rapaz. Sterling. A bola. Na frente pro CR7 não deu. Ai, caramba. Não podia ter perdido aquele gol, né, velho? Não podia ter perdido. Agora o Sterling. Pogba. Vamos. De bala. Vai, 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 vai. Olha ali. CR7. Mano, tá difícil. Olha como o Milan tá fechado. Sterling tentou a jogada ali também e não conseguiu. Tá difícil de arrumar espaço pra chutar pro gol, cara. Tá difícil, mano. Ui. Ui. Ah, não. Errei o bote. Agora ferrou. Volta, se recompõe ali. Isso. Fica. Boa. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Isso. Calma. Calma, City. Que dá. Calma, City. Que dá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Bora aí. Que, ó. O jogo tá top, velho. Tá top. Olha lá. Poste de bola de 51% pra cada lado. Quatro finalizações pra cada lado. Três certas do lado do City e duas do lado do Milan, cara. O jogo tá embaçado, mano. Tá embaçado. Deixa eu ver aqui se eu vou tirar alguém, cara. Coutinho vai ficar... Vou colocar o Malcolm, mano. Vamos colocar o Malcolm lá no lugar do Sterling. O Sterling tá começando a ficar um pouco mais cansado. Vou tirar ele. Vou dar uma oportunidade pro Malcolm que não jogou esses últimos jogos. Vai começar o segundo tempo. 0-0. Rola a bola. Vamos, City. Vamos, City. Vamos fazer o gol agora, City. Vamos. Isso. De bala. Opa. Nossa, essa bola passa pro Malcolm, mano. Por pouco que não passou, hein. Eu achei até que o zagueiro não ia alcançar, cabecear essa bola não, mano. Vai. Bola lá. De Bruyne. Bolão. Que bolão. Que bolão horrível. Horrível. Que foi esse. Nossa, cara. Tá muito estranho isso aqui, velho. Vamos tomar cuidado. Vamos, City. City. De Bruyne. City toca a bola. Rapaziada, não se desespera. O Malcolm viu a subida do De Bruyne. Mandou a bola aqui, ó. De bala. Isso. Ah, Cristiano Ronaldo. Caramba. A bola era pra ir no De Bruyne. Depois no Cristiano Ronaldo que tava passando. Mas aconteceu o contrário. Quebrou meu ataque. Agora... Agora eu errei o passe. Agora eu errei o passe. Mano, vamos ficar esperto. Vamos pegar esperto. Fica esperto o City. O Milan tá vindo pra cima, rapaziada. Vamos segurar. O Paquetá. Ah, boa. Boa. O Paquetá viu o De Bruyne ali. Deu um negócio nele ali que ele não aguentou, não. Vai, Coutinho. Vai, Coutinho. Pediu, passou, mano. Pediu, passou. Pediu, passou. Coutinho. Hum, que jogadaça. Que jogadaça. Abriu. Abriu o espaço. Não acredito, mano. Não acredito que ainda resvalou nas águas esse daí, velho. Vamos lá, Milan. O Milan se contrai todo ali, ó. Se retranca inteiro, cara. De Bruyne. De bala. Pou Pogba. Se liga a bola. Coutinho. Tirou. A bola vai sobrar. Não vai. Não. Eu pensei que essa bola, o de bala ia conseguir pegar. Dá uma cabeçada ali ainda, mano. Mas não conseguiu. Cara, eu não vou nem mandar o Pou Pogba pra lá, velho. Eu vou deixar o Pou Pogba cobrar, que a última vez deu certo. Se liga no primeiro pau. Ai, mano do céu. Mais um escanteio, rapaz. Mais um escanteio, molecada. Vai vir Pou Pogba. Bola na área. Olha, se liga quem tava ali. Pou Pogba vai. Vai, vai. Domina logo essa bola, mano. Domina e manda na área. Isso. É agora. Ah, tira de Lazaga. A bola sobrou. Coliba ali. Tentou de bala. De bala tentou limpar o lance e não conseguiu. Agora a gente tem que tomar cuidado com o contra-ataque do Milan. Coliba ali tá lá brigando. Pega, pega, pega. Ah, falta, mano. Meu Deus do céu. Não acredito. Não acredito. Que porcaria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Tô suando, rapaziada. A mão aqui tá suando que nem um doido, bicho. Nem doido. CR7. Tá sozinho. Tentou a graça ali. Eu tentei uma graça ali. Não consegui. Não deu certo. Não deu certo. Vamos. E agora... Que antecipação maravilhosa. Vai de bala. Vai de bala. Passa de bala. Passa de bala. Passa, passa, passa de bala. Isso de bala. Passou. Passou. Bola pra ele. Três... Ah, não. Aí atrás assim também. Não tanto. Não tanto. Ah, tem o Coutinho. Boa. É agora, rapaziada. É agora, moleque. Felipe Coutinho abriu o placar na final, mano. Boa, rapaziada. 1x0 pro City. Gol aqui do Felipe Coutinho. Tá apertado o jogo. Tá apertado o jogo. Mas olha que golaço do Coutinho. Mano do céu. Não acredito. 1x0 aqui na finalíssima. Vamos City. Vamos pra cima. Vamos mais um. Quero mais um. Quero mais um pra dar tranquilidade que eu preciso, hein. Vamos. Não vou deixar os caras gostarem do jogo, não. Boa, Marcelo. Seu monstro. Sérgio Ramos fez ali a cobertura. Marcelo voltou pra ele. Tocou e passou. Olha o Marcelo passando. Isso. Vamos. Bola de novo no Couto. Coutinho veio com tudo. Olha aí. Fez a jogada individual. Bola pra... Nossa. Ele tentou o CR7 ali no meio, cara. Quase que chega essa bola. Boa. Boa, Sérgio Ramos. Bolão. Bolão. Isso. Malcom. Olha o CR7 pediu. Tentei o lançamento ali, mas ele começou a passar e parou. Vamos apertar. Vamos apertar. Vamos apertar. Jogou no meio. Ui. Quase que eu pego essa bola. Quase que eu pego essa bola, mano. E agora, rapaziada. Olha a bola no... Ui. E o Ramos. Esse Sérgio Ramos é monstro demais. Cê é louco. Ai, não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Não. Não, não. Ui. Nossa Senhora. Me faltou até... Até gás aqui agora, rapaziada. 1x0. 1x0. Placar magro demais, mano. Qualquer erro pode resultar no... Olha como os caras... Os caras estão em cima, velho. Os caras estão em cima. Os caras querem o golzinho deles lá, ó. Isso. Boa. 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 Vamos, Cristiano Ronaldo. Boa. Olha o Dybala passando no meio. Olha que bolão do Cristiano Ronaldo para os... Vai, vai Dybala. Chega nela, Dybala. Dybala não chegou, molecada. Vamos tirar ele que ele deve estar cansado. Tá cansado. Se liga aí. Vamos tirar. Vamos colocar aqui o... Ó. O Bernardo Silva. E vou colocar também o Sané. No lugar do Coutinho que também cansou. Vamos para cima, mano. Preciso fazer mais um golzinho, velho. Eu preciso fazer mais um golzinho, mano. Bora. Malcom. De Bruyne. Boa bola. Pô Pogba. Ih, olha o Sané. Olha o Sané. Nossa, mano. Olha ele aí. Que enrascada. Era para o Sané. Já desde o primeiro lance essa bola era para ir no Sané e não foi, mano. Balcom. Isso. Melhor. Melhor. Vai ter a bola lá do que perder aqui e resultar no contra-ataque, né? Olha aí. Bola vai sobrar para o City. Boa. Bernardo. Vai, vai, vai. Isso. CR7. Cortou. Abriu espaço. Ah, não acredito, mano, que o cara conseguiu roubar essa bola atrás de mim ainda, mano. Não acredito, velho. Era para matar o jogo a bola do CR7, velho. Era para matar o jogo. Vamos, De Bruyne. Vai. Vai. Isso. Malcom. CR7 está lá no meio. Isso. Boa. Chama. Isso. Olha aí. Ah, não passou. Não passou. Pensei que ia passar essa bola ainda. Agora ferrou. Agora ferrou, rapaziada. Vem Milan. Vamos marcar. Vamos marcar. Olha. Olha o Pogba ali, mano. Marcelo. Isso, Donnarumma. Isso. Vamos, Sané. Vamos, Sanézito. Você está descansado, Sané. Vamos embora. Bernardo Silva. Olha ali. Olha aí o Malcom subindo. Bola para o Malcom. Vai, vai, vai que está nos acréscimos. Vai que está nos acréscimos. Segura essa bola. Cruzamento. Vamos segurar essa bola aqui na frente. E é campeão, mano. É campeão de novo. 1x0. Gol de Felipe Coutinho. E tinha um inscrito, cara, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele me falou de zoeira. Estava de sacanagem comigo. Ele falou, vou torcer para o Milan. Falei para você, meu irmão. Falei para você. Falei, olha, você vai se decepcionar então aqui. Vai dar City. Está aí, mano. Boa City. Agora é o seguinte, rapaziada. Curtam aí esse momento. Vamos ver a rapaziada erguer a taça. E o Marshall vai deixar vocês curtirem aí esse momento épico aqui do City erguendo a taça aqui da Europa League. É a hora do papel picado. Tipo, agruçal, guarda. Segura do gramado. Jogadores vão chegando. A imprensa já está posicionada. Vamos lá. Daqui a pouquinho o capitão vai ter a taça. É agora. Está tudo pronto. Todo mundo por ali. O time é o campeão. O time é o campeão. E é legal que essa parte, a grandeza conquista, o time pode e deve sonhar com mais títulos na próxima temporada. É um elenco forte, cruzado. Vamos clicar de olho neles. Esse time pode conquistar cada vez mais títulos. E aí chegou a hora de fazer o campeão mais títulos no final. Na escritura faz linda do futebol. Esses jogadores levam a taça aqui em Rio. Levam a taça ali da torcida. Jogadores e torcedores se comemorando duplo desse título. Festa muito bonita com a torcida. E depois de toda a festa, chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital, cara de mim. Você sabe que na hora você não está muito importante, Thiagão. Aí chega o dia seguinte, baixa a tela da renda, você vai receber a foto e você não está lá. Dá um desespero. É isso, meus amigos. Mais um caneco aqui para o Siri. Agora, como combinado, como vocês bem sabiam, Nessa próxima temporada a gente vai jogar somente a UEFA Champions League. Eu vou simular todo o restante. Tá ok? Então a gente vai jogar somente o UEFA Champions League nessa nova temporada aqui. Se liga aí, oito finalizações para o Siri. Quatro para o Milan. Vocês viram, o jogo foi muito equilibrado. Kevin De Bruyne foi aí o jogador da partida com a nota 8,8. E é assim com essa tela aqui que eu termino o vídeo de hoje. Monster City campeão aqui da UEFA Europa League. Lembrando que vamos começar aqui a já nova temporada com o Siri, porém somente o UEFA Champions League. Magavilha, rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like monstruoso para ajudar na divulgação do canal. Se você está chegando agora e gostou do que viu, por favor, se inscreva. Para de perder tempo e se inscreve aqui no canal. Tá bom? Se você puder também, chama dois ou três amigos aí para curtir o nosso modo carreira, os nossos vídeos aqui no canal Marshall. Maravilha, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Tchau.